Oi pessoal, tô de volta aqui com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje vai ser Noite de Fundir. Espero que vocês gostem, já se inscreve aqui no canal, deixa o like pra ajudar e bora lá pro vídeo. Gente, acabamos de chegar aqui na casa e aí quando chegar o fundir eu mostro pra vocês, tá bom? Acompanhem aí. A gente pediu uns dois sucos de maracujá, acabou de chegar. Já chegou nas fundir, queijinho, carne, aqui é batata, batata frita, aqui os molhos, aqui é pãozinho. Olha, gente. Olha que delícia. Muito bem, tira. Muito bem. Mô, vem que molho que é esses daqui, vamos provar. Esses daqui parece doce. Vou provar sem nada, só pra ver. É bom? É de quê? Abacaxi e caldo, né? Abacaxi. E esse? Prova com esse pãozinho aqui, ó. Ah, vou provar com esse pãozinho doce. Não, esse não, esse daqui, ó. Esse outro pão. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Tá difícil aqui com a manhã. Mil anos depois. Bom? Bom. É bom. Gente, sério, eu tô ficando cheia. Não posso ficar cheia nem porque eu fiquei aqui até o negócio fechar, mas eu vou comer até não aguentar mais. Pra compensar o rodízio. Gente, só assim, ó. Gente, o primeiro round já foi, hein? Só tem molho agora. Né, amor? Já era, graças a Deus, não tava mais aguentando. Agora vamos pro doce. Estamos esperando o rodízio de doce. Acabou de chegar aqui, ó. Fão de doce e de chocolate. Comer. Tinha de brigadeiro e avelã. A gente pediu calda de avelã. Que eu acho que é melhor, mais gostoso. Parece Nutella. Acabou já. A gente pediu mais frutas, porque a bolacha eu não gostei muito, não, com chocolate. A gente pediu mais fruta e marshmallow. Mais uma rodada. Muito bom. E uma aguinha, né? Pra equilibrar. Gente, acabou de chegar. Eu nem tirei a roupa, nem nada. Não consegui gravar lá dentro, porque tava bem cheio na hora que a gente tava indo embora. E agora, quando a gente tava no caminho, eu também não consegui gravar. Porque a gente tava indo bem rápido, pra não perder a novela. Olha isso, gente. E chegamos em casa agora. E é isso. Vou fazer um vídeo explicando bonitinho como que funciona lá. Como que funciona o festival que a gente comeu de fundir. Gente, eu vou falar aqui os valores do festival de fundir. Hoje a gente pagou R$79,90 por pessoa. Porque hoje é uma quarta-feira de semana. Aí de domingo a quinta é esse valor. R$79,90 por pessoa. Aí sexta, sábado e feriado é R$89,90 por pessoa. Mas aí você pode repetir quantas vezes quiser. Comer quantas vezes quiser. E assim vai. Vou explicar aqui o que que tem no rodízio incluso, tá? Que eu tô tudo aqui anotado. Porque eu não consigo de memória. É fundir salgado. É o queijo, né? Carne bovina, carne suína, frango, batata frita, pão australiano e pão de brioche. Aí o fundir doce. Tem três opções de fundir, tá? Tem o de brigadeiro, tem o de ninho e tem o avelã com chocolate, que é o que a gente pediu. Aí tem o acompanhamento é frutas, né? Hoje foi uva, banana, kiwi. O que mais? Não, de frutas foi só isso, né? Uva, banana e kiwi. Mas as frutas acho que vai variando, gente. Essas foram as que a gente comeu hoje. Aí os acompanhamentos são marshmallow e waffle, fora as frutas. Então foi isso, gente, os acompanhamentos. E acho que compensa bastante. Aí você pode ir repetindo quantas vezes quiser. Pode ver que eles colocam um pouquinho as frutas no pratinho. Mas aí, conforme for acabando, você vai pedindo mais e assim vai, né? Pra não ter desperdício. É isso, gente. Tô cansada já de tanto comer. Vai que tá explodindo. É sério. Mô, também tá assim? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Comenta aqui ideias de vídeo pra eu poder tá trazendo. E não se esquece de se inscrever no canal. Pra não perder nada. É isso. Tchau! Tchau!